Os cachoeirenses devem estar se perguntando o motivo do atraso na conclusão do asfalto na Rua Davi Barcelos. Até o momento, a empresa Asfalto Sul colocou apenas a primeira camada do material necessário, chamado de binder. A intervenção no trecho começou lá no mês de abril e se arrasta por praticamente três meses. Lembrando que o prazo de término estava marcado para o final de maio. A justificativa do responsável do Asfalto Sul, Gilberto Rolim, é o excesso de chuva nesse mês de junho que prejudicou o andamento da obra. O tempo está nos judiando um pouco, mas a tendência é que quando firmar agora a gente dê a continuidade. Em conjunto com a prefeitura, recebendo autorização da prefeitura para tocar a segunda etapa. Nós estamos aguardando a liberação da prefeitura para iniciar a segunda etapa. Sobre essa autorização da prefeitura, a gente procurou a pasta responsável para entender o que faltava. Até o fechamento desse conteúdo, nós não obtivemos resposta. A obra de asfaltamento compreende a rua Davi Barcelos e o trecho da Bento Gonçalves, ainda sem asfalto, e parte do trecho entre a rua Parício Borges e a Avenida Brasil.